Chegou a hora do Mãos à Obra de hoje. Carlinhos, vamos fazer aqui o Mãos à Obra daqui. Oh, Luís Pedro, com a quantidade de material que eu estou a ver, deve ser mesmo especial. Oh, e queres ver que ele se vai começar já a quejar. Anda, vá para explicar. Trouxe, venha lá, vi isto. Este parece-lhe umas paletes, umas bases de paletes. Exato. Sabe o que a gente vai fazer para a candidata, para a Teresa? Sim. Uma mesa de centro. Com paletes. Com paletes. E não só. Com o material todo, tudo isto. Exatamente. Então, o que é que vamos fazer? Vamos ver isto. Uma vai ser a base, a outra vai ser o tanto. Ok. Como é que vamos unir as duas? Com barrotes destes, cortadinhos, parafusados para baixo e por cima. Quatro barrotes. Criamos esta altura. Fica uma mesa muito boa. Calma. Agora vai uma parte um bocadinho mais complicada. Com estas varas, cortadinhas, da altura da mesa que eu quero. Tica, 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 tudo à volta. Pregadas ou parafusadas, como o meu amigo preferido. E esta mesa que vai ter um aspecto semi-rústico, semi-sofisticado. Ah, pois é. Pois é. O que é que nós vamos fazer agora? A parte do sofisticado. Esta era a parte do rústico. Sim. Em cima, vamos pôr um tampo que é um espelho. Agora, não podemos assentar o espelho assim porque ele não tem fundo e ia-se partido. Claro. Para isso pegamos no espelho. Põe-lhe em cima deste painel de um contraplacado. Com o lapizinho que tu costumas ter na orelha. Riscas, cortas, colas, fixas. E fica uma mesa meia rústica, meia sofisticada. Ora, é como tu. Rústico, mas super sofisticado. É pá. Palavras por aqui. Não há mais nada a dizer. Mãos à obra. Vamos embora. Agora, é com este varão, vamos pôr aqui. Vamos cortar o varão com esta altura e vamos preencher toda à volta da mesa. Música Tudo juntinho? Tudo juntinho. Um ao outro? Mesmo juntinho, juntinho? Não afogas? Tudo. Pronto, está perfeito assim. Bom, isto são muitos. São muitas ripinhas. Vai demorar um bocadinho. Nós vamos utilizar uma pistola de pressão com ar comprimido. Mas lá em casa vocês podem utilizar um prego fininho e com um martelinho vão pregando até em tempo. Está bom? Último passo. Vamos marcar o espelho aqui neste contraplacado que é para fazer a base do espelho. Não, porque tem que ser interior. Está bem. Ó Luís Pé, tem que ser interior, exterior. Não vai dar. Vais agora a turma da baila. Tem que dar baila. Tem que dar baila. Muito novo, o que eu digo é que tu marcavas isto tudo. Depois chegavas aqui, traçavas... Mas não, mas tenho dois trabalhos, tenho dois trabalhos. Tu tiras o diâmetro disto interior, fazes aqui um parafuso, agarras um fio, marcas todo, cortas. Está feito porque é que eu vou fazer com os marcações. Mas já não lembro bem das aulas de geometria e descritiva, queres ver? Bom, dou razão ao Luís Pé. Nós marcamos o espelho exterior e como a base, a lateral, é só 3 ou 4 minutos, nós vamos cortar com 5 minutos interior e está o subterasor. Teste por razão, mas estava a custar, estava difícil. Chegamos ao passo seguinte que é aplicar o tampo de contraplacado na base do espelho. Não se esqueçam de que, como isto é espelhado, vocês têm que escolher um silicone neutro. O próprio para espelhos, no Roi Merlin, tem lá de silicone. Se não, corrói o espelho. Exatamente. De seguida, aplicamos aqui o tampo, viramos ao contrário, utilizamos a mesma cola e fica a mesa feita. De seguida, aplicamos a mesa. Tá feita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.